Oi pessoal, estamos de volta aqui na TV Poshman. Hoje é um dos últimos dias aí da eleição. Está todo mundo aí na expectativa hoje também para o debate que vai ter na IPTV. Debate que já me disseram aqui que vai acontecer muito tarde da noite, ainda bem que é sexta-feira, né? E aí, mas independente do debate ou não, a gente está aqui na TV Poshman para tentar conversar com vocês sobre alguns dos assuntos da campanha, debater alguns dos assuntos da campanha e falar das propostas que estão contidas no programa de governo do Márcio Poshman. Esse programa que acho que a gente, ao longo desses dias, tem procurado mostrar, foi construído coletivamente, foi construído ouvindo muitos grupos, ouvindo movimentos sociais, feitos de uma maneira bastante horizontal, mas mesmo assim com uma linha que une todos os itens desse programa, uma transversalidade muito interessante. Hoje a gente vai falar aqui sobre direitos humanos, falar um pouco de assistência social também. Direitos humanos que eu acho que foi um assunto que ganhou uma relevância enorme nessa reta final da campanha. Por causa do projeto do Jonas Donizete, o tal Meninos da Feira, que eu acho que chocou a cidade inteira, embora era alguma coisa que a gente já deveria saber que existia, por ser um projeto de lei já aprovado na cidade e tudo mais, isso foi exposto para a opinião pública e a gente pôde ter um pouco a visão do que é esse pensamento da outra candidatura. Um projeto descabido, incompreensível, que propõe trabalho de menores de rua a partir dos sete anos. E aí aproveitando esse gancho, mas aproveitando outros assuntos relativos ao debate de direitos humanos, que é um debate importantíssimo. A gente trouxe aqui duas pessoas para conversar com a gente aqui, dois militantes da questão. Temos aqui na minha esquerda o Paulo Mariante e na ponta do sofá a Karina Garcia Melo, para debater aqui com a gente esse assunto que é cada vez mais importante, porque parece que a gente vive um momento muito estranho, em que as candidaturas conservadoras, as candidaturas do campo conservador, cada vez mais investem contra os direitos humanos, com políticas higienistas, políticas que retomam coisas que a gente imaginava que tivesse enterradas, coisas do tipo o Serra lá em São Paulo dizer que ia fazer, não sei se vocês acompanharam isso, mas o Serra que citou que iria fazer um perguntado sobre alguma questão sobre educação infantil, ele disse que ia trazer o pessoal da FEBEM, da Fundação Casa, nas escolas para tentar descobrir quem eram potenciais criminosos. Quer dizer, uma coisa maluca, inconcebível. E assim, cada vez mais acho que ficou claro, nesses últimos anos que a gente tem esse debate mais acirrado, essa polarização entre PT e PSDB, acho que ficou bastante claro que o PSDB encampou uma lógica, uma linha de pensamento, que é de violação dos direitos humanos, que é de recuperação de ideias antigas aí, conservadoras, que deixa todo mundo assustado, um partido que tinha uma história que tinha nascido na centro-esquerda. Mas, não quero falar muito, vou deixar boa aqui para vocês, depois a gente vai conversando, você que está aí assistindo a gente, do ladinho da sua tela, tem um chat, mandem perguntas, expressem sua opinião aí, comentem com a gente, participem do debate, eu vou estar lendo aqui coisas que são enviadas para esse chat, tem um pessoal aqui por trás também, muita gente trabalhando, que vai estar pegando questões que vocês mandarem pelo Somos Postman, o grupo no Facebook, pelo Twitter, Somos Postman, então o pessoal está lendo aqui, está atento a coisas que vocês escrevem, para trazer para o debate, aí o pessoal me passa e tal, e a gente vai conversando. Um tema tão forte como esse, eu acho que tem que ter muita pergunta, muita participação. queria começar falando com vocês, eu acho que pegar esse gancho do tal do projeto do Jonas, e essa lógica tucana de lidar com as populações de rua, com as minorias, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, depois eu acho que daí a gente entra em outras questões do programa e tudo mais. Bom, primeiro, eu quero parabenizar aqui pela iniciativa do debate, trazer esse tema, a questão dos direitos humanos e o foco na assistência social, acho que é fundamental. Esse embate, essa polêmica, essa polarização da questão dos direitos humanos, ela é antiga, porque o Brasil, historicamente, é um Estado com muita dificuldade de respeitar os direitos humanos e de reconhecer, inclusive, do ponto de vista de legislação, os próprios direitos humanos. Nós vivemos aí no processo de construção de políticas e de legislações de direitos humanos. E como tudo na história das sociedades, é um processo de disputa. Os direitos humanos não são uma bandeira que unifiquem, não são bandeiras consensuais, são bandeiras de disputa. Ao longo da história, a gente já viu como que isso aí se processa. A gente, aqui em Campinas, é até curioso que tenha vindo à tona a lembrança desse projeto, dessa lei, na verdade, oriunda de um projeto do candidato apoiado pelos tucanos, porque parte da política de assistência voltada à criança e adolescente, mais nefasta, que, inclusive, tem uma relação com a proposta que o candidato apoiado pelos tucanos levantou, ela é oriunda de um governo de um ex-prefeito, do Magalhães Teixeira, que, muitas vezes, não é lembrado, ou é lembrado de uma forma ruim, errada, as políticas sociais do governo Magalhães Teixeira eram políticas extremamente conservadoras, políticas que não reconheciam, por exemplo, embora nós já tivéssemos, na época daquele governo, uma Constituição de 88, já com alguns anos de vigência, o processo de, pelo menos, início de implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, ainda no município de Campinas, o governo municipal, na época do governo tucano, de 93 a 96, se orientava por políticas conservadoras, políticas, inclusive, de caráter higienista. Eu lembro de um episódio, inclusive, que a secretária de assistência social da época, Laura Contador, e ela foi participar de uma ação na rua, que era de retirada de meninos da rua, e um dos meninos, inclusive, agrediu a secretária. Se a agressão, por um lado, é algo que não se deva, que ninguém vai elogiar, também não era papel de secretário de assistência só participar de blitz para a retirada de crianças de rua, e era isso que eles faziam na época. Isso, na época, foi muito noticiado, não é nenhuma novidade, é só uma lembrança, porque, infelizmente, a gente tem uma dificuldade séria de memória, inclusive, não só no Brasil, mas na cidade de Campinas. Então, é uma política conservadora e que sempre resistiu ao reconhecimento do que significava o Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto inspirado naquilo que a própria Constituição determinava e nos tratados internacionais, nas normas internacionais de reconhecimento dos direitos das crianças e adolescentes. Então, um projeto como esse, porque há algo nesse projeto, e nisso talvez valha a pena a gente refletir bastante, O que tem de essencial nesse projeto do Menores de Feira? Bom, além da expressão Menores, que significa que o autor do projeto, que era um vereador, que depois foi deputado estadual e agora é deputado federal e parece que ainda não aprendeu nada, a ideia de Menores é voltada ao antigo Código de Menores, que é uma ideia que não reconhece cidadania para a criança e adolescente, não reconhece direitos, fundamentalmente isso. Então, essa ideia continua inspirando esse mesmo tipo de processo. Aliás, é importante lembrar que aqui no Estado de São Paulo, como outros estados do Brasil, essa dificuldade de reconhecer que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, levou, por exemplo, a absurdos de cidades aqui do Estado implantarem toque de recolher. Ou seja, não se reconhece protagonismo nem titularidade de direitos e dá, inclusive, o direito a uma coisa absurda como essa. Só falta criar guetos para colocar lá com restrições, se já não bastasse a Fundação Casa dos Horrores, que é o nome da antiga FEDEM. Então, primeiro, é algo que vem já de um outro período e que, lamentávelmente, parece que não se conseguiu superar ainda. O próprio Estado de São Paulo não tem uma política de assistência voltada à criança e adolescente que seja, de fato, de uma perspectiva emancipatória. Ainda continua batendo sempre nessa tecla de uma utilização exagerada de medidas restritivas, quando poderia adotar outras medidas alternativas. Aliás, isso tem uma relação muito grande. Quer dizer, o Estado de São Paulo é o Estado com a maior população carcerária e é onde existe, historicamente, uma enorme dificuldade de se trabalhar numa perspectiva que não seja sempre o enclausuramento de quem é apontado como um infrator, seja com o que nível for, infrator, criminoso, seja a caracterização que for utilizada. Então, eu acredito que esse debate, ele mostra ainda o quanto a gente tem que avançar. No âmbito do governo federal, e isso é preciso dizer, no âmbito do governo federal, nós temos avançado muito, porque o debate e a construção das políticas de assistência social, das políticas para crianças e adolescentes no governo federal, tem apontado para uma perspectiva de superação dessas marcas. A dificuldade é que, infelizmente, aqui no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo sempre é o último Estado a assinar os pactos que a União propõe junto aos governos estaduais, é sempre o Estado que boicota a implantação das políticas do governo federal, e isso a gente tem visto em uma série de áreas. Foi o último governo estadual a assinar, por exemplo, o pacto de enfrentamento à violência contra a mulher. Acho que isso é emblemático de como, e aí, recuperando na tua fala inicial, de fato, o PSDB, bem na sua origem, tinha um contingente de militantes de direitos humanos que é respeitável, gente com trajetória. A maioria das pessoas hoje não tem nem coragem de falar da militância de direitos humanos do PSDB, porque hoje é uma negação em relação aos direitos humanos. O governo do Estado de São Paulo não tem qualquer perspectiva de respeito a esses direitos humanos. enfrenta os conselhos estaduais. Então, ou desmontados e cooptados, ou o único conselho que tem independência, que é o CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, é atacado cotidianamente pelo governador de Estado, pelo governo do PSDB, seja com decretos inconstitucionais, com uma série de medidas. Eu acho que é positivo que esse debate esteja acontecendo, e é necessário que a população e os militantes, os defensores, os defensores de direitos humanos, pensem sinceramente no que está colocado aí. Esse projeto é a ponta da iceberg, de algo muito maior, que é uma visão conservadora em relação aos direitos humanos e o perigo que significa essa visão se tornar majoritária aqui no governo municipal. E é muito... eu acho muito interessante você fazer esse comentário, porque acho que desde o começo da campanha a gente tem falado o quanto o Jonas, na verdade, é um cara de fachada, que nominalmente está colocado no partido de esquerda, mas no fundo, quem está alavancando a candidatura, quem está comandando isso, é um partido que caminhou para a direita, que é o PSDB. E se você olhar como a candidatura dele se encaixa com todas essas candidaturas conservadoras que o PSDB tem encampado. Outra coisa chocante foi a candidatura do Coronel Telhada, lá em São Paulo. Não sei se vocês acompanharam essa história, para quem não sabe, ele é reconhecido como um dos coronéis mais truculentos da rota. Ele foi aposentado recentemente e aí saiu o candidato ao vereador pelo PSDB. Ele fez... ele fazia várias propostas de violações de direitos, deixava implícitas várias dessas propostas na sua página de Facebook. Um jornalista fez uma matéria sobre isso e, ao mesmo tempo, assim que a matéria foi publicada, o coronel ainda continuou botando pressão em cima desse jornalista e, mais ou menos, teleguiando as pessoas da página dele a perseguirem o jornalista. O jornalista está correndo risco de vida, ameaçado de morte. É um jornalista da Folha de São Paulo, ele se chama André Caramante, acho que é André Caramante. Quem quiser dar uma procurada aí no Google, dá uma lida, tem uma entrevista numa revista chamada Vice com o André Caramante, que é sensacional. E hoje ele está fora de São Paulo, escondido. O Caramante faz frila para a Folha de São Paulo e a Folha escondeu ele, não sei aonde. E justamente porque fugindo dessa briga. E o coronel Telhada foi eleito, acho que, quarto mais votado em São Paulo. E o Serra, algumas vezes, se eu não me engano, ele chegou a defender o Caramante, assim, publicamente. Ou o Caramante, desculpa, o Telhada. Defender publicamente. Quer dizer, é complicado, né? É uma situação muito complicada. Diga, Karina. Na verdade, tem duas posições muito bem colocadas e elas não são de hoje. Vamos recuperar um pouco a história. Acho que a história é mais precedente ainda. O Marx falava que a gente tem duas intervenções para as questões sociais. O pauperismo, lá na época do capitalismo industrial, que era a assistência e a repressão. Já que não se reconhece a relação de classes e a exploração e tem que designar a pobreza de algum modo e tratá-la, já que não pode se resolver as condições de um outro modo na sociedade capitalista. Ou você recrimina e penaliza e criminaliza, ou patologiza, ou assistência aos pobres. E a gente reedita isso de várias formas. Isso aparece onde, por exemplo? Aparece no menor, o menor da feira. Quem é o menor? O menor do Código de Menores de 1927. Qual era a discussão dos juristas naquela época? Era como tornar regularizado o trabalho infantil. Olha o que nós estamos retomando. Isso é Código de Menores. Foi revisto em 1979 o novo Código de Menores, que institui ainda uma política de situação irregular, onde está contido o menor. Então, quem era a classe social colocada? Quem eram as pessoas-alvo? Os pobres e negros. O que se tinha nessa trajetória toda? Principalmente o abrigamento dessas crianças, filhos de famílias que não tinham condições de prover as suas condições de vida. E elas eram retiradas da família ou estavam em condições de situação de rua e tudo mais. me assusta muito o modo como Campinas lida com isso. O Estado de São Paulo, principalmente, mas Campinas lida com isso. Nós tivemos aqui em 2009 o quê? O Tolerância Zero, que é uma política higienista, uma política que recrimina, criminaliza. Não trata do tráfico de drogas, que é um problema muito mais amplo, a gente já discutiu isso na construção do programa de governo. Trata, sim, do usuário, criminaliza o usuário. Tem uma discussão muito maior por trás de desigualdade social, de expressões da questão social, toda a pobreza. Como se lida com isso? Com repressão. Então, se gerenciar toda uma questão de segurança pública, polícia, assistência social, a saúde, trabalho e renda, várias outras secretarias, para quê? Para recriminar a pobreza. Não havia ali proposta efetiva de tratamento ou proposta efetiva das questões da pobreza. De forma alguma... Conta para a gente, desculpa, conta para a gente o que era esse projeto Tolerância Zero, como é que ele andou. E tem aquele outro Bom Dia Morador de Rua? É o mesmo, é conjunto. São conjuntos? São conjuntos. Foi o seguinte, na época eu trabalhava numa instituição com crianças e adolescentes em situação de rua, eu, a Paulinha e vários educadores sociais, e existia um programa, a Casa Guadalpana trabalhava com educação social de rua, e tinham vários projetos na rede de assistência e saúde, articuladas no trabalho intersetorial, para o atendimento, numa perspectiva de saúde, educação, de assistência às famílias e às crianças e adolescentes. Isso foi estipado, certo? Houve um acordo que foi feito, sei lá, acho que dentro de secretarias, ou de sala fechada, porque não passou pelo Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, não passou pela Comissão Criando Redes de Esperança, que é a Comissão Técnica do CMDCA, que discute essas questões. Isso foi implantado de cima para baixo, com nome e sobrenome de secretários e do prefeito, a Comissão Técnica da Criança e Adolescente da Criança e Adolescente da Criança. E tratar a questão ou como uma questão patológica, um problema de saúde mental, não um problema de pobreza, de realidade social, não é. O problema está no indivíduo. Ou é um problema criminal, porque o sujeito quis assim. É de uma gravidade enorme considerar que hoje ainda se pensa assim. E tem um representante muito claro de quem pensa assim aqui hoje. Nós temos o Jonas expressando na lei lá de 97, que já existiu ECA em 90, contra todas essas concepções arcaicas que vêm de lá atrás. Lei sanguinária contra os pobres, quando eles eram flagelados, eles eram enforcados. Isso retoma de uma reedição tão asquerosa que adoece profissionais, adoece todo mundo da rede pela insuportabilidade. Porque é muito difícil lidar com tudo isso. A realidade é cruel, nessa área principalmente, nas minorias. A gente pode citar pobre, negro, diversidade sexual. É aí que se agrava ainda mais a forma de intervenção. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no programa de assistência social tem um dos segmentos de intervenção de proteção social especial, que é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Está dentro do SUA, Sistema Único de Assistência Social. Então, assim, ele vai contra tudo que se prescreve em tratamento e atendimento de crianças e adolescentes. É, e, inclusive, quando a lei é vetada, eles fazem um comentário do quanto... Não vou me lembrar agora o termo exato, mas era um comentário exatamente assim, como a lei era algo que dava ingênua, mas não era ingênua, mas a palavra era singela, isso. Ou seja, você tem leis que você já tinha anos atrás que evoluíam a questão dos direitos num outro sentido, né? E você ter essa lei do Jonas retomando a coisa numa perspectiva, num ponto de vista. é que essa lei, esse projeto, ele partiu de algumas ideias que, infelizmente, estão presentes ainda sim, muito da nossa elite brasileira. E nesse debate mais recente, foi interessante, eu digo interessante porque, acho que quando as coisas são colocadas a público, é bom. É bom porque a gente pode, inclusive, tomar as decisões e saber os rumos que têm que ser seguidos. Um dos argumentos é o seguinte, aliás, está na justificativa do próprio projeto. Ora, se uma criança, no caso, menor, não tem condições de estar na escola, então, se ele não estiver na escola, ele vai estar fazendo alguma coisa, aspas, errada, então, coloca para carregar a sacola na feira. Porque, se esse Estado, se essa, ora, uma economia que há muito tempo é pelo menos uma das dez maiores do mundo. Vamos voltar a essa questão. E essa questão não dá para abrir mão. Ou, quem é de esquerda e quem defende direitos humanos ou faz esse debate ou está passando ao largo. Uma das maiores economias do mundo que acha que uma parte da sua população tem reservado quase como uma espécie de maldição a pobreza e a miséria, vai pensar assim mesmo. Bom, já que ele não tem condições de estudar na escola, a família não tem condições de dar subsistência, vai carregar a sacola na feira. E isso, e ainda com o argumento, é melhor isso do que se envolver com coisa errada, como as drogas. No meu ponto de vista, colocar a criança que deveria estar estudando e tendo uma vida que é a vida condizente com o período da infância para carregar a sacola na feira, me desculpa, é a mesma coisa que as drogas. Não dá para aceitar esse argumento. E esse argumento é o argumento que pasteuriza a pobreza e a miséria. Naturaliza algo como se fosse absolutamente aceitável. Ora, tem gente que vai viver sempre assim mesmo, então se vai viver sempre assim mesmo, dá pelo menos uma alternativa para carregar a sacola que vai ajudar a família que é pobre. É como se não fosse papel do Estado, ao invés, como se não fosse papel do Estado pegar essa criança que está naquela condição e dar uma condição que possa ser equivalente à do rico para que ela possa depois estar em condições, tudo bem que não serão condições completamente iguais, mas pelo menos com alguma chance de ascensão e de boa vida e de uma vida estruturalmente em níveis semelhantes. Eu só queria avisar que estão falando aqui que está com problema de som. Então, se vocês puderem verificar isso, mandar um beijo para a Camila que está assistindo a gente. Agora ela comentou do áudio também. Então, quando vocês puderem dar uma olhada, vocês vão passando para a gente como é que está, se está bom, se está ruim, se melhorou, não melhorou e aí a gente vai ajeitando tudo. Desculpa, Karina, não te cortei. Não, é a questão, é o menor, para o menor pode, trabalho na infância, para o menor, e é o menor específico, é o menor em situação de rua, assim como era o Tolerância Zero. Para quem era o Tolerância Zero? Para quem vivia nas ruas, ocupava o solo privado, né, ocioso, porque tem, o que está por trás? Tem toda uma discussão de rede imobiliária muito forte em Campinas. Qual que é uma banca de Campinas? Vamos falar a verdade nos últimos tempos. A gente tem uma briga territorial muito forte, né, aquilo que era rural tornando-se, em discussões de conselho, espaço urbano para que se ganhe a especulação imobiliária. Então, tem que fazer o quê? Tem que limpar o centro da cidade, tem que destruir patrimônio público. é um projeto higienista, né, higienista social, né, e de revitalização para quê? Para especulação imobiliária. Então, assim, é muito grave os passos que nós vamos dar. As escolhas que estão sendo feitas são determinantes. Como o Mariante disse, em algum momento, e eu leio desse jeito, tem duas perspectivas e concepções de mundo postas, né? Então, elas são retrógradas e estão extremamente presentes no nosso cotidiano, nessas mesmas falas que são comuns para a gente que transita por vários lugares e que, enfim, enfrenta as situações de conservadorismo, né? Isso é muito comum. É, o pedido aqui tem sido de volume, gente. Tá bom. Tá. Valeu. Obrigado, pessoal. Eu acho que é importante reforçar, primeiro, que durante muito tempo a gente no movimento de AIDS Humanos conversava sobre isso, quando alguém apresenta um projeto, depois que já tem, na Constituição, a afirmação de que nós estamos falando de crianças e adolescentes, temos um estatuto da criança e adolescente, quando alguém retoma o termo menor, tá voltando a algo que, no fundo, muitas vezes tenta se passar ao largo, pra elite, pra classe média alta, pra burguesia, a criança é criança. Pra pobreza, a criança é menor. Volta a lógica. A lógica, que era uma lógica anterior à Constituição, da tentativa de um mínimo, de um patamar mínimo de direitos humanos, um patamar mínimo de respeito a alguma construção que não seja a velha lógica da repressão. continua valendo também a ideia de que não é a universalização de direitos não é algo concreto, ela tem que ser concreta, ela tem que ser. De novo, a gente vai discutir como que um Estado brasileiro, com a riqueza que produz, com aquilo que arrecada, não tem condições de garantir educação, saúde, assistência, garantir à sua classe trabalhadora um mínimo de condição pra poder avançar em relação a algumas políticas, isso não tem como. Ou a gente muda essa lógica, ou nós vamos sempre passar por, ou por essas ações repressivas, esse tipo de visão higienista, ou ainda, e aí esse um outro debate tem que fazer, por políticas que, mesmo que sejam importantes num enfrentamento imediato à miséria e à pobreza, não podem ser as políticas de, políticas, não podem ser estratégia de um projeto democrático popular. Eu não tenho dúvida que numa situação como a do Brasil, que apesar de toda riqueza que produz um nível de desigualdade tão brutal, que uma parte da população chega a viver tomando sopa de papel, é óbvio que vai ter que tomar, tem que ter algumas medidas que são mais imediatas e que são medidas de caráter assistencial. que nós compreendemos que isso tem que ser feito num certo período. Agora, numa estratégia de longo prazo, isso tem que passar por outros caminhos. Um desses caminhos é que políticas de, palavra inclusão é uma palavra complicada, mas se a gente utilizar, já que ela é hoje presente em várias políticas públicas, ela não pode partir de certas condicionantes que são as condicionantes da miséria e que, portanto, eu tenho direito a determinados programas porque eu estou abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria e vive assim, que se trata, é quase que o diagrama da tragédia. Então, assim, a partir disso, eu tenho o direito de me incluir em um determinado programa. A gente tem que conseguir construir a superação disso, seja no aspecto da assistência com essa característica histórica e numa perspectiva de emancipação da população para que ela tenha condições de viver com o mínimo de dignidade. Então, mesmo nessa questão dos programas, desses programas sociais, é preciso se pensar, claro que não é uma coisa de hoje para amanhã, mas é preciso construir uma estratégia que aponte para algo mais avançado, que não se limite só a medidas de caráter compensatório que são necessárias num quadro de tanta desigualdade e de situações tão extremas como a gente tem no Brasil. Mas é preciso além disso. É, a discussão tem que se dar pelas políticas sociais, né? Porque o que a gente tem são programas, projetos e benefícios, e isso é muito sério. E o corte é a pobreza e a extrema pobreza. Então, assim, a gente acaba avançando, mas avançando o mínimo. Aí é uma política compensatória sim, mas eu espero, como está escrito, que a gente escreveu também, que seja uma política de travessia. Porque pensar nisso como condição é impossível. A gente tem que ter políticas estruturais que deem condições e um salto de qualidade para transformar o Brasil. Porque, não se mudou estruturas de classe, muda padrão de consumo. Isso é uma questão muito delicada, né? Assim, é pensar, sim, na sobrevivência das pessoas e para além disso, nós somos formação humana, nós somos na constituição do outro. Isso depende das decisões coletivas e não deve se dar em gabinete e muito menos higienistas. Uma questão que eu acho que é importante discutir, a gente veio discutir também o programa da assistência, o quanto assistência social em Campinas traz marcas desse passado. A política de assistência social em Campinas é mais que 95% cofinanciada. Ela vive de uma parceria público-privada que se renova anualmente e que instituições de caráter filantrópico, católico e evangélico de qualquer uma das vertentes religiosas acabam implementando uma política que é laica. O SUAS prevê uma política que é laica e ao ser executada por determinadas instituições acabam perpassando, evangelizando e catequizando. Eu posso falar isso com um carterinho que eu trabalhei em duas instituições católicas diferentes. Isso é muito complicado. Principalmente quando você trabalha com adolescente, quando você trabalha com saúde, com sexualidade. Porque questões de direitos não são trabalhadas. Então, assim, é muito grave se a gente pensa isso é uma questão dos cofinanciamentos, isso tem que ser pensado como algo a ser superado. O SUAS prevê que o Estado seja responsável pela gestão e execução do serviço em Campinas está de ponta cabeça. Está muito aquém de outras cidades até menores. Eu tenho uma amiga que é de Sergipe e ela disse que em Campinas é muito mais retrógrado do que nós. De Aracaju. Então, assim, a discussão aqui numa cidade metropolitana de grande porte é a execução de todos os programas assistenciais, praticamente. A gestão é pública, mas a execução é privada em todas essas searas que a gente diz e acaba agravando muito mais. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento em que se tem o cofinanciamento, se tem, carrega-se junto precarização de relações de trabalho, relações de trabalho de várias modalidades para, por exemplo, educador social em uma determinada instituição que trabalhava com criança adolescente em situação de rua, é contratado como cuidador, monitor, precarizando as formas de contratação, o tempo de serviço e o salário. Porque a lógica deles é a lógica mesmo sem... De quantidade. De quantidade de atendimento, de excedente de relatórios quantitativos, que responde sempre ao município e tem... Ali a lógica não é o atendimento da criança e do adolescente. É muito grave pensar nisso porque há um nível de rotatividade de profissionais enorme, há um nível de adoecimento de profissionais. Isso tornou minha tese de doutorado para você ter ideia do agravamento que é nas relações de trabalho, no trabalho com a população, porque lógico que ela não é atendida. Ela é atendida nas condições possíveis porque um profissional começa no atendimento daqui a seis meses é outro. Então tudo aquilo que foi construído enquanto vínculo, enquanto relação de conhecimento da família, da história de vida e o eixo do nosso trabalho é o vínculo, é o mínimo de respeito ao outro, é invertido tanto para o trabalhador quanto para o usuário. Deixa eu só... Eu vou insistir um pouquinho na questão da crítica porque... E aí a gente entra para as coisas do programa do Marcio porque daí a gente tem bastante coisa para falar mas eu vou insistir um pouco na questão da crítica porque saiu uma pesquisa ontem que a gente tem 9% de indecisos e eu acho que a gente faz a TV aqui para a informação, para discutir política, para tal, mas também como lugar de informação para o militante ali. Quem está assistindo a gente sabe que é alguém que já deve votar no Marcio, na sua maioria. E para nós eu acho que é importante a gente tirar essa crítica e essa visão da outra candidatura porque essas pessoas que estão assistindo vão ser aquelas que vão estar nesses dois dias que faltam agora tentando virar esses votos e para as pessoas acho que é importante mostrar o quanto além das coisas positivas que tem a candidatura do Marcio, o quanto é um retrocesso, o quanto é uma coisa arcaica, provinciana que está na outra candidatura. Aí eu queria pegar esse gancho que você falou dessas parcerias público-privadas na assistência social porque me parece e eu faço essa leitura só a partir de olhar o financiamento da campanha do Jonas e olhar os programas dele de governo e na televisão e etc. A relação que passa ali de ligação com setores em mais dificuldade e aí inclui tudo desde pobreza a assistência social de uma maneira geral necessidades especiais etc. Passa aquela coisa do velho clientelismo e passa uma ligação dele com algumas entidades assistenciais que me pareceu e essa é uma impressão que eu estou tirando e tentando bater com vocês me pareceu ser muito orgânica quer dizer tem um interesse numa relação ali que é super viciada uma relação que não é emancipadora não é legal inclusive com transferência com verba pública entrando nessas instituições e eu acho que esse ponto que você colocou da questão religiosa é essencial quando param no semáforo gente de entidade assistencial e eu percebo que é religiosa eu não dou dinheiro porque por mais que o trabalho seja bacana eu não sei como é que isso vai estar porque você falou da questão da diversidade sexual no tratamento ali de repente eles estão incutindo N preconceitos nessa população através de uma educação moralizante vamos dizer assim queria que vocês comentassem essas relações aí tem uma uma construção histórica aqui na cidade esse campo conservador que sempre teve uma relação com boa parte dessas entidades inclusive num dos programas do outro candidato uma das entidades inclusive fala que se se os recursos públicos não entrassem a entidade não poderia fazer nada então isso é muito revelador mesmo do grau de dependência que existe o tipo de relação que se constitui ou mesmo quando por exemplo uma entidade admite que depende de emenda parlamentar e coisas desse tipo acho que é bem dá pra se entender como que essas relações se constituem ao mesmo tempo como a secretaria de assistência ela foi cada vez mais sendo estrangulada por um processo de de uma certa maneira de uma deslegitimação no momento em que se conferia toda a prestação e execução de serviços para as entidades para essas entidades aí na verdade são entidades privadas mesmo que não tenha um fim lucrativo são entidades privadas a secretaria ela perde muito da sua capacidade e essas entidades inclusive através da própria FEAC que é essa grande federação ela vira uma espécie de secretaria paralela ela vira uma espécie de secretaria paralela é uma relação extremamente perversa desculpa essa FEAC que vive de negócios imobiliários também não é? também tem está inclusive na origem dela está na origem dela isso é histórico basta olhar documentação não há nenhuma nenhuma novidade essa relação é muito forte bom aliás uma cidade como Campinas que é histórica a questão da disputa com o capital especulativo imobiliário então isso na política de assistência cria por um lado essa situação e que é como a gente tem um estado muito pouco um estado muito enfraquecido então pouco capacitado a fazer a prestação dessas políticas cria uma lógica uma espécie de senso comum não então é assim mesmo deixa essas entidades fazerem nós não temos as mesmas condições não temos equipes não temos profissionais não temos isso não temos aquilo deixa eles fazendo eles fazem mais barato claro que é esse preço o mais barato que essas entidades fazem que é um discurso que a gente ouve não só na assistência a gente ouve isso na educação na saúde então esse debate basta ver que em São Paulo os tucanos acabaram com a saúde pública entregando tudo para a Oeste e é a lógica mais barata não é mais barata na verdade mas eles dizem que é a gente pega por exemplo aqui as entidades prestadoras no caso de profissionais profissionais com profissões regulamentadas profissões conhecidas as entidades pagam salários diferentes então assim só para ver o que isso é dentro do mesmo sistema de prestação uma entidade paga para uma assistente social um salário X a outra paga isso num aspecto sequer uma paridade então como que constitui na verdade uma rede com esse caráter não constitui não constitui isso reforça inclusive a ideia da fragmentação e quebra a perspectiva de uma política efetivamente pública a Karina colocou uma coisa que é fundamental os princípios da política de assistência social e que de certa maneira são princípios que tem que estar presentes em qualquer política pública esse é um debate importante por que que uma entidade uma escola particular pode pensar que ela não tem que subordinar por exemplo aos princípios da LDB nenhuma escola pode se contrapor a isso a laicidade é um deles então na entidade uma coisa é se eu tiver se eu não tiver nenhuma relação o que vai fazer com que eu não seja reconhecido por exemplo no caso da educação se eu não sou uma escola no mínimo com autorização pública para funcionar não existe prefeito de um sistema de educação se eu me disponho a fazer isso eu tenho que respeitar esses princípios uma escola católica não tem problema mas ela tem que respeitar esses princípios se não respeitar não está garantindo então tem essa dificuldade do respeito aos princípios se não tem um sistema público fortalecido a tendência é ser cada vez mais difícil fazer isso seja na laicidade e seja em outras questões que a política pública ela pode garantir e que uma política fragmentada através de ideias privadas é muito difícil de fazer esse tipo de prática faz o que é óbvio para uma outra classe fragmentar a relação entre trabalhadores criar problema entre categorias porque exatamente profissionais da mesma área recebem salários diferentes eu posso dizer que isso é fato e é uma miséria o salário do trabalhador cofinanciado em relação ao servidor público que está bem abaixo uma outra questão que é grave e que remete ao poder dessas instituições e a FEAC é bom lembrar que ela foi fundada lá em 64 e tem uma força enorme é um poder para a vela político e econômico porque ela financia as instituições e tem todo um arcabouço e uma relação com os conselhos de direitos muito sério para você ser conselheiro do CMDCA você tem que estar inscrito tem toda uma burocracia por exemplo movimentos sociais associações não conseguem ter representantes no conselho de direitos por exemplo que tem toda uma burocracia para e isso está ligado à burocratização dessas instituições é um controle social então quando você diz assim que é um conselho paritário essa é a discussão que a gente tinha a dizer não é um conselho paritário porque quem representa a sociedade civil são as representantes ou representantes dessas instituições que foram financiadas então não poder público são selecionadas as pessoas que ocupam os cargos e elas só trocam as cadeirinhas porque são sempre as mesmas e das instituições também então o controle absoluto não pode haver crítica a crítica que há nas instituições ou no espaço dos conselhos elas são estranguladas o único conselho que a gente consegue fazer crítica é no conselho de direitos nos outros não é possível nós temos colegas nossas enfim antes disso esse modo de conselho paritário tem que mudar a inscrição para ser representante tem que mudar como é que funciona como é que funciona hoje explica para o pessoal aqui bom acho que é interessante colocar isso dois conselhos que tem uma relação muito forte com o debate que nós fazemos aqui o conselho de direitos da defesa dos direitos da criança e adolescente CMDCA e o conselho municipal de assistência social nos dois a gente tem problemas graves mas é importante identificar no conselho da criança e adolescente eles fizeram alterações na legislação que restringiram a participação de movimentos sociais e movimentos populares que não se organizam nesse formato de entidade ou entidade assistencial ou ONG e que nem por isso tem menos legitimidade para representar a sociedade criaram essas barreiras e com isso fizeram com que o CMDCA tivesse um envasiamento muito grande da presença da militância efetiva de defesa dos direitos da criança e adolescente no caso da assistência social tem um agravante ainda que é o fato de que se nós pensarmos a política de assistência social e aqueles a quem elas se destinam quem os as representa no conselho entidades que prestam essa assistência que tem um problema grave que a Karina colocou de que são entidades que dependem de financiamento portanto perdem muito da sua autonomia e dependência e ainda o fato de que como essas pessoas essas entidades falam em nome daquelas pessoas quem são as pessoas que usam os serviços que dependem de assistência numa situação de pobreza de uma série de circunstâncias sociais como é que quem dirige uma entidade assistencial de fato tem legitimidade para falar em nome delas então porque é uma coisa na saúde nós temos lá os usuários se faz um processo de assembleia aberto comparece moradores dos bairros vão lá e estão lá são usuários estão lá enfrentam a fila no centro de saúde no hospital são usuários do sistema e falam por si não é ninguém de uma entidade que fala em nome agora na assistência nós temos essa dificuldade de reconhecer o protagonismo dos usuários que são a razão de ser do sistema creio eu qual o sentido de ter uma política de assistência que não tem o reconhecimento na essência daqueles que dependem dessa prestação e dos que são de fato o público alvo dessa política não há esse reconhecimento e além disso tem esse problema quase todas as entidades tem uma enorme dependência do recurso público a perspectiva de que elas exerçam um controle social sobre as políticas é quase nula porque na medida em que tem essa dependência legal então eu vou lá eu sou da entidade e tal vou fazer e acontecer corto o financiamento o que que acontece e quem viu na televisão na propaganda do outro candidato a dependência que as entidades tem desse financiamento pode imaginar que condição que elas vão ter num conselho de assistência ou num conselho da criança e do adolescente de apontar criticamente uma política não por acaso e isso é preciso registrar todo o período que a gente viveu com essa excrescência do tolerância zero nenhum desses conselhos teve qualquer manifestação silenciaram foram omissos coniventes em alguns casos beirando a cumplicidade a uma política que era assim era antítese de qualquer política de realmente política de assistência de política da criança e do adolescente então não dá esse modelo de conselho tanto pelo aspecto que a Karina colocou da paridade paridade não serve aliás a lógica do controle social é a lógica de que o poder público tem que ser minoritário nesse espaço eu com toda sinceridade no nosso ponto de vista inclusive o debate que nós fizemos no programa de governo é que estrategicamente em determinado momento o poder público não tem que ter poder de voto dentro desses conselhos mas numa perspectiva transitória inclusive utilizando os princípios de Paris para efeito dos conselhos de direitos humanos ele tem que ser sempre minoritário a sociedade civil tem que ter maioria mas na representação da sociedade civil não tem que discutir qual é a representatividade efetiva porque alguém que não vive a situação que é estar na rua que é estar ali inclusive enfrentando a borrachada da guarda vai lá falar em nome dessas pessoas no conselho não falará e não falará porque não tem condições de falar e o que a gente viu na prática nessa cidade foi a omissão dessas entidades no momento em que essas populações eram agredidas de forma escancarada tem cobertura na imprensa a própria imprensa que não tem não é uma boa não é uma boa referência mesmo essa imprensa teve que reconhecer agressões cometidas por policiais militares guardas municipais e a prática da nossa prefeitura fazendo essa política higienista e o silêncio desse conceito sabe uma coisa que eu lembrei? pensar na origem inaugurada assistência no Brasil são os grandes notáveis que fundaram o conselho de assistência social e o primeiro das mesmo lá da LBA da Darcy Vargas então continua muito presente todas as senhoras da sociedade decidindo o que fazer com os pobres e os senhores notáveis há de se dizer que e muito grave é representantes do conselho de direitos da criança e do adolescente que estão ali em nome de instituições de movimentos sociais também sofrem por estar naquele espaço há relações de perseguição política de colegas nossos no conselho tutelar de colegas nossos no conselho de direitos com processos então assim estar reclamando esse lugar totalitário é muito grave porque assim não há paridade mesmo o que se reproduz é o mesmo são essas instituições ou representantes das instituições cofinanciadas que estão ali para manter a lógica que já é trazida há um bom tempo e para cercear e calar qualquer tipo de reclamo eu estou com várias perguntas aqui queria agradecer o pessoal tem bastante gente comentando a professora Camila está falando várias coisas aqui que são interessantes falando de empoderamento e tudo mais tem uma pergunta aqui para o Mariante eu vou ler uma rodada e vocês vão pegando e respondendo o que acharem que cabe para o Mariante perguntar sobre o programa do Márcio agora a gente acho que já pode começar a entrar um pouco nisso que contempla uma política pública para mulheres queria perguntar o que ele acha mas queria perguntar esse programa está afinado com a orientação do governo federal mas em que medida esse programa não corre os mesmos riscos de programas do tipo identitário seria melhor ter políticas de gênero mas aqui tem pegando o gancho da representação nos conselhos no caso de crianças e adolescentes pergunta deve ser o Ney no caso de crianças e adolescentes qual o espaço de voz efetiva dessas crianças e adolescentes no CMDCA há contradição entre paridade governamental e capacidade de controle social apontando essa questão tem várias manifestações e um espaço a presença do Estado nos conselhos destinados ao controle social é inadequada é um espaço em que deveria estar a sociedade civil e não prestadores de serviços aí a Camila também concorda com isso falar para o pessoal que está assistindo para falar nas redes que está rolando o debate se está gostando conta por aí do que está acontecendo traz tenta trazer mais gente aqui para o debate a gente vai fazer o possível para disponibilizar depois o que está rolando aqui ao vivo para vocês verem em outro momento quem não puder não está podendo assistir agora possa assistir uma outra hora bom bola com vocês de novo bom em relação aos conselhos por exemplo no CMDCA a própria experiência com todas as dificuldades olha é interessante pensar isso com todas as dificuldades que nós temos de uma tradição autoritária de dificuldade de reconhecer o protagonismo de crianças e adolescentes a gente tem por exemplo experiências das próprias conferências de uma presença de crianças e adolescentes com interesse em debater com interesse em propor com interesse em estar atuando e atuando politicamente porque isso é atuação política não é política partidária mas é política o que me parece é que nós precisamos esse é um esforço que nós temos que fazer um esforço de todo o movimento movimento de direitos humanos e dos movimentos sociais em geral de construir canais para que essa participação seja reconhecida de maneira efetiva e um conselho no meu ponto de vista não há nada nem na constituição nem no estatuto pelo contrário que negue a presença nos conselhos agora é preciso que a legislação que rege por exemplo o conselho municipal de direitos da criança e adolescente reconheça a possibilidade de representações por exemplo qual o impedimento de que numa conferência onde tem a presença que alguém poderá dizer bom mas se eles não tiverem uma ONG a vida felizmente não se resuma às ONGs tem muito mais movimento que não está restrito a ONGs e tem inclusive alguns movimentos que momentaneamente utilizam o formato ONG por uma questão burocrática mas não se limitam a isso é preciso reconhecer esse espaço então uma mudança na legislação permitindo que por exemplo durante a conferência de criança e adolescente crianças e adolescentes poderão eleger x representantes para o conselho é uma alternativa já que em muitos casos essas crianças não estariam porque tem uma dificuldade o nosso código civil para efeitos da participação em organizações associações civis reconhece para algumas questões a necessidade de capacidade civil plena que se dá aos 18 anos bom mas isso é o código civil para participar no ONG quem disse que no conselho não pode ter a representação de crianças e adolescentes do meu ponto de vista não há nenhum impedimento para isso então pode se construir um canal como esse através da presença em uma conferência nós já tivemos a experiência aqui no orçamento participativo da presença de adolescentes elegendo seus representantes no OP e ali ninguém estava preocupado qual era por exemplo a idade do que eles representam antes então é preciso ter agora para isso tem que ter uma perspectiva de superação de fórmulas de velhas fórmulas que são em geral impedimentos da participação aliás isso é uma coisa antiga quando a gente vai discutir como ampliar a participação sempre surgem os obstáculos obstáculos jurídicos os mais variados não porque a lei tal não sei não é possível fazer agora tem que ter vontade política para isso em relação a falar sobre isso depois você volta pensar na participação da criança e adolescente primeiro que dentro do conselho não há esse espaço como foi dito também não há para trabalhadores não há que seja dito então isso tem que ser revisto é muito grave não são os prestadores de serviços que tem que decidir no espaço da sociedade civil a outra questão é nas conferências na conferência da criança e adolescente as crianças e adolescentes participam mas são as crianças que estão em ONG mas as crianças estão na escola estão em todos os espaços como é que se organiza mesmo uma conferência que tenha a participação que seja um espaço de debate político um espaço formativo para criança e adolescente posso dizer que poucos espaços são realmente formativos de debate por exemplo o Eureka que é um movimento eu reconheço o Estatuto da Criança e Adolescente e não por menos quem que está são os movimentos sociais que estão principalmente o pessoal da ESP e outros que estão no bojo desse movimento é que consegue articular profissionais das entidades trazendo os meninos para discutir a questão da política para que eles falam e eles têm muito a dizer porque quem conhece melhor a realidade do que eles mesmos eles nos ensinam muito muitas vezes eles nos colocam a realidade nós traduzimos as leis então há um diálogo existe sim uma questão de diferença de conhecimentos mas nada impossível de se dialogar e de se conhecer e compreender são sujeitos de direitos e a relação é uma relação política sempre eu me lembro que o último tema do Eureka é o Estado se não protege mata o entendimento das crianças era esse e o movimento maior que teve do trabalho com crianças não foi a conferência foi o Eureka com todos os meninos descendo a 13 de maio são os movimentos sociais que fizeram o conselho de direitos ele só apoiou e mediou desculpa você quer falar em relação às propostas eu tenho eu tenho uma impressão que nós precisamos entender que no estágio que nós nos encontramos ainda há necessidade de políticas que tenham um horizonte universalista mas que partam daquilo que é a raiz identitária porque nessa raiz identitária estão mais explicitadas as diferentes opressões então eu não tenho dúvida que a questão da opressão do patriarcado ela se define por essa categoria gênero mas a organização das mulheres é fundamental para que se expresse através do reconhecimento do protagonismo das mulheres quais são de fato as políticas que devem ser as mais adequadas para uma mudança para a construção de uma perspectiva de igualdade que isso deve ser o fim da nossa construção com certeza não a ideia é que a gente consiga superar mas num determinado momento partir desse reconhecimento nos ajuda a entender quais são as opressões e aí talvez entendendo essas opressões pensar na superação dessas opressões agora não dá para pensar que a gente vai apontar só esse universal sem reconhecer o que existe a palavra específica não é uma palavra boa mas as particularidades mas as particularidades e aquilo que ao longo de séculos constituiu dominação e desigualdade então a partir desse reconhecimento e quem sabe numa política que consiga a cada passo avançar vamos pegar o exemplo das cotas e esse é um debate que é feito cotidianamente seja as cotas na questão de gênero ou as cotas raciais e aí a gente ouve uns absurdos que as cotas produzem discriminação isso é uma bobagem é uma bobagem e é incrível que alguém consiga dizer isso numa sociedade como a nossa existe uma desigualdade e o que as cotas pretendem de certa maneira criar as cotas são muito mais uma explicitação da desigualdade e da discriminação do que propriamente uma ideia de que elas em si vão resolver inclusive quem defende as pessoas em geral que defendem não acham que as cotas são o limite da política então ações afirmativas que partem do reconhecimento dessas desigualdades das particularidades das diferentes opressões que se constituirão ao longo da história elas são necessárias claro que isso tem que ser combinado quando a gente fala por exemplo a questão da desigualdade de gênero ações afirmativas inclusive com medidas do Estado em favor da igualdade no meu ponto de vista aqui não só como militante de redes humanos mas como militante de esquerda eu não acredito que a igualdade de gênero seja superada no âmbito do capitalismo porque o capitalismo em si é desigual então há necessidade de uma mudança estrutural o problema é que não dá para ficar ou tem uma situação aí que a gente precisa enfrentar como militante de ex-humanos como militante de esquerda nem dá para ficar num discurso liberal num discurso liberal de que com o tempo tudo vai se resolver o capitalismo essa mentira do capitalismo já está comprovada isso é uma falsidade as coisas não se resolvem por uma mera evolução e nem um outro discurso que um setor da própria esquerda já defendeu de que se nós mudarmos as relações de classe todas as opressões desmoronam elas não desmoronam porque parte dessas opressões precedem o próprio capitalismo são anteriores ao capitalismo e se incrustaram na mente das pessoas isso quando no 18 Brumário quando o Marx fala que as tradições das gerações passadas oprimem com um pesadelo o cérebro dos vivos é disso que a gente está falando machismo milênios racismo milênios então não é tão simples achar que mudou a estrutura de classe essas coisas se resolvem então quando a gente pensa em políticas sociais que tem um foco por exemplo enfrentamento a desigualdade de gênero não significa que não se enfrente a desigualdade também social e de classe mas ela tem que ser feita um paralelo sob pena a gente não dá conta dessas questões que são fundamentais para nós até por que não não dá desculpa é que eu tenho que entrar nas questões de programa só daí você faz o seu comentário até porque são relações históricas é isso que eu estou falando desculpa Karina eu fiz eu te interrompi mas é que a gente está com o tempo comendo diga antes de eu entrar eu perdi desculpa não eu acabei perdendo desculpa o pessoal está perguntando aqui sobre a questão do crack e eu acho que aí a gente pode entrar na questão de programa o que é que o Márcio vai fazer especificamente em relação a política para resolver essa questão que tipo de política pública o Márcio vai promover em relação ao crack quem está mandando a pergunta é o Adriano Bueno que esteve aqui ontem com a gente abraço Adriano foi muito massa ontem foi ontem eu estou louco já e aí eu queria que vocês destacassem vocês participaram de um processo de construção desse programa queria que vocês destacassem além dessa questão do crack o que vocês acham que tem de forte para dizer para as pessoas olha essa candidatura é diferente não só porque a outra é ruim mas porque as propostas que estão postas aqui são propostas interessantes emancipadoras com olhar para direitos humanos aliás fiquei muito feliz quando li o programa e vi que tinha menção a direitos humanos que agora no programa do outro lá tem mas que é um programa que ele refez mas assim desde o começo tinha essa menção e hoje o debate político nessa área infelizmente está num grau tão ruim que os candidatos têm até medo de enfiar isso então eu queria que vocês comentassem comece por você Karina que eu te cortei eu estou me sentindo culpado primeiro que a gente tem que tratar a questão das substâncias psicoativas o crack é uma delas mas com uma problemática do capitalismo ele é anterior mas a forma que se lidavam com as drogas é diferente e ela é mais que um mecanismo também de reprodução do capital se a gente for pensar nos traficantes mas pensando no usuário em primeiro lugar é a descriminalização do usuário tratar isso como uma das expressões da questão social então assim a gente tem várias questões inclusive questão de saúde pública existem formas de intervenção sim a redução de danos é uma delas o que a gente tem em Campinas isso é grave ou é a repressão e a institucionalização em comunidades terapêuticas que trabalha com a questão da abstinência e da espiritualidade e outras coisas que se substituem na minha opinião uma droga para outra droga ou na verdade a criminalização então assim existe um programa do governo federal que não é nem antigo redução de danos existe propostas de intervenção muito sérias a gente não tem que pegar o SUAS e enfiar de cabeça para baixo como foi feito de 2009 para cá para justificar a tolerância zero ou a tipificação da abordagem social e aí vem todos os novos rótulos para instituir a mesma política antiga de discriminação repressão e criminalização do usuário não primeiro é descriminalizar tratar como uma questão social uma questão de saúde pública e aí sim existe uma questão que é intersetorial é muito mais amplo e não é só os setores das políticas sociais saúde, educação enfim assistência social que acaba sendo esse ZLP mas não é só isso temos muito mais políticas aí esporte, cultura e lazer essas são fundamentais na formação do indivíduo nós nos constituímos na relação com os outros por isso que reproduz as mesmas concepções e hábitos ou a gente transforma essas relações no cotidiano e nas práticas das entidades ou se reproduz essa forma de prática certo? então assim são outras formas mesmo redução de danos é uma possível assim como a educação social que é o oposto do que vem sendo impresso em Campinas porque todo dia inclusive a saúde hoje é colocada em comunidade terapêutica inclusive não há o trabalho conjunto com médicos com o trabalho sério o que tem sim é a injeção de recursos públicos e um tipo de intervenção que é uma intervenção de comunidade terapêutica tem outras formas de intervenção com o usuário de droga e muito menos do que o Serra está fazendo lá ou o que está acontecendo em São Paulo na época passada que foi o que aconteceu aqui no Tolerância Zero que é muito grave que é criminalizar o usuário de droga a gente tem que entender essa problemática muito mais ampla e aí são questões intersetoriais entre secretarias interinstitucionais entre as várias instituições e a gente vai trabalhar assim com a vara da infância adolescente com o ministério público mas não com a questão da segurança pública que era colocada como guarda municipal polícia militar é outra concepção de sujeito é outra concepção de direitos humanos que está posta então isso tem que estar apartado de qualquer intervenção de um segmento da esquerda então isso é acho que isso é um divisor de água eu acredito que foi interessante a Carina inclusive começou falando substâncias psicoativas então em primeiro lugar é necessário que a gente compreenda que o crack é uma das substâncias psicoativas é uma se nós olharmos inclusive os dados do Ministério da Saúde do ponto de vista inclusive das consequências negativas que o uso de qualquer substância você tem o crack não é com certeza a que provoca os maiores danos sociais então em primeiro lugar é preciso enfrentar esse debate há hoje uma situação que eu acredito inclusive que beira o senso comum reforçado muitas vezes por um trabalho da mídia de colocar o crack assim como um grande monstro que tem que ser enfrentado e ser combatido o crack é um problema claro que é ninguém tem dúvida de que ele é um problema mas como que se enfrenta em primeiro lugar não se enfrenta utilizando a repressão policial não é assim e segundo a própria hoje por exemplo existem algumas o movimento de algumas comunidades terapêuticas que tem feito um debate de que elas não aceitam a internação compulsória que é uma diferença em relação ao que várias outras fazem é preciso entender o que está em jogo por exemplo se eu tenho um processo de internação compulsória e se nós temos entidades que ganham dinheiro com esse processo o que está em jogo aí e mais ainda por cabeça ganha pelo número de internados com tudo que isso aí pode acarretar porque quando nós falamos por exemplo uma aplicação de uma medida como essa de internação compulsória nós estamos pensando no que isso pode significar na vida das pessoas muitas vezes e a gente conhece isso essa história antiga aliás anterior ao próprio crack de alegar uma pessoa que incomoda na família a gente determina que tem uma patologia mental e manda internar isso aconteceu ao longo de tudo aqui no Brasil meu Deus isso tem registro enorme assim então primeiro vamos tomar esse cuidado definir assim a liberdade das pessoas restrição e liberdade das pessoas em função de coisas extremamente subjetivas é preciso tomar um cuidado agora é preciso que a saúde pública se capacite tenha tenha condições de dar conta da questão do crack mas de uma forma que não seja repressiva então todas as formas as terapias todos os tratamentos mas que sejam partam entre outras coisas do reconhecimento das pessoas de que elas querem ou não querem aquele tratamento tá pra isso aí também a gente precisa compreender que não dá pra se pensar numa política na questão do crack e de outras substâncias psicoativas sem que a assistência esteja aparelhada com condições de fazer o seu trabalho sem que a saúde esteja aparelhada com condições de fazer o seu trabalho e também pensar porque eu posso falar eu sou morador do centro então eu tô falando de uma coisa que não me contaram eu convivo porque eu vivo no centro eu ando no centro e eu sei que tem pessoas de fato ali não é nada não é nada não é entusiasmo não é algo que deixa alguém feliz ver uma pessoa caída no chão agora o que não dá é como pra muitas pessoas e às vezes a questão passa por aí ah isso enfeia a cidade então vamos tirar isso que é feio do cenário não isso não é política isso não é política pra uma sociedade democrática pode ser política pra uma sociedade autoritária pra uma ditadura não pra uma sociedade democrática então soluções como essas felizmente não estão no programa de governo do Márcio programa de governo da candidatura do Márcio pra essas questões passa por princípios democráticos e emancipatórios que é a única forma da gente enfrentar e isso depende de um esforço muito é um esforço de vários setores agora o poder público tem que se capacitar tem que estar aparelhado tem que ter condições de atuar e tem que tomar muito cuidado nesse caso com a atuação de ONGs de entidades privadas porque infelizmente em muitos casos tem interesses financeiros e aí a gente tem inclusive no estado de São Paulo lá na região de Sorocaba há muito tempo que tem um embate forte lá em relação a comunidades terapêuticas instituições de saúde mental que tem um caráter praticamente manicomial e que tem tido um embate lá inclusive com a participação de defensoria pública de ministério público porque o que está acontecendo é muito grave o número de internações é tão alto que daqui a pouco alguém falou o que está acontecendo aí que tanto é isso de internação porque tem gente ganhando dinheiro em cima disso então tem que ter uma política mas a política tem que passar pelo primeiro ponto é reconhecer o usuário seja do crack ou de qualquer outra substância é uma pessoa que tem direitos e que tem que ter os seus direitos reconhecidos como qualquer outro então aí dá pra fazer uma política séria o Carina você falou da tua tese de doutorado qual que é o título dela? é grande só para as pessoas poderem encontrar está na biblioteca não estou indo para a qualificação dia 6 do ano assistência social no Brasil preserva marcas da assistência e da repressão entre a universalidade e a particularidade de Campinas no atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua sob o prisma dos trabalhadores você está indo para a qualificação com isso tudo aí? é eu tenho medo de ver a sua tese final tem documentos também deixa eu dizer uma brincadeira deixa eu dizer uma coisa que eu queria complementar o Mariante além de uma política intersetorial interinstitucional ministério público vara da infância que não seja uma vara da infância que criminalize ou que seja a judicialização do menor pobre negro a gente precisa que garantir que as conferências da criança e do adolescente seja a nível municipal estadual nacional assim como da assistência todas elas da saúde sejam realmente respeitadas porque ali tem discussões importantíssimas de profissionais que estão na área e no caso da assistência infelizmente não tem não tem o usuário e a gente tem que garantir que eles estejam e nos outros setores muitas vezes estão assim como que a discussão de fundo a fundo de repasse de verbas esteja alocada em todas as questões da lei no PPA e na LDO a gente precisa garantir recurso para que a gente tenha condições de trabalho e investimento na área porque senão tudo que a gente discute não pode ser implementado vem toda uma discussão rasteira de não ter verbo e aí é repassado o recurso que é precarizado a relação de trabalho e aí vem todo um avalanche comum que é muito mais fácil reprimir do que atender gente a gente está com o tempo estourado vou pedir para vocês tem uma questão que apareceu aqui ainda sobre a famigerada lei do Jonas que é a questão sobre se essa lei ainda está em vigor será que se a lei está porque ela foi derrubada por vento mas ela está em vigor se ele assume ele pode implementar um tipo de política assim tipo com essa mesma base legal claro que eu acho que deve ter muito muita oposição por ser inconstitucional mas em tese pode gerar um programa esse programa pode ser efetivado? poderia porque o fato é o seguinte por mais essa é uma questão importante como o veto foi derrubado e a lei foi sancionada não houve nenhum questionamento no âmbito da justiça sobre a constitucionalidade dela em princípio ela está constitucional por mais que ela seja um absurdo uma aberração jurídica mas ela está em vigor e não há nenhum questionamento então nada impediria se isso acontecesse que eu espero que não aconteça desse outro candidato ter êxito dele chegar e instituir um programa desse tipo pelo menos ele teria do ponto de vista jurídico a legitimidade para isso que é lamentável lamentável e diga-se de passagem aqui é importante registrar isso o que me chama atenção é que na medida em que esse esse debate aconteceu o que o outro candidato eu prefiro não dizer o nome dele o que ele poderia ter feito com o mínimo de dignidade se de fato respeito aos direitos humanos era dizer essa lei é errada e eu vou pedir inclusive aos vereadores do meu partido que entrem com um projeto para revogar poderia ter feito isso não fazendo isso ele deixa em aberto a possibilidade que se ele for eleito ele de fato implemente uma política desse tipo é preciso dizer isso porque ele teve toda a possibilidade de afirmar que essa lei é absolutamente errada o próprio juiz eleitoral Mauro Fucumoto quando negou eliminar que a coligação do outro candidato pediu sobre a propaganda do Márcio que mencionava a lei dizendo que tinha alguma inverdade ele disse não, não há inverdade nenhuma o que a propaganda do candidato mais forte mas fez foi falar que a lei é uma lei que estimula o trabalho infantil e que não trata nada sobre educação então assim espaço ele teve para chegar e dizer olha, errei eu vou pedir aos vereadores do meu partido que entrem com o projeto para revogar não fez isso não fazendo isso afirmou de fato que concorda com o trabalho infantil e o pior agora não me corta e o pior ele chamou representantes de instituições co-financiadas para dialogar uma relação clientelista para dialogar de outras coisas e não falou da lei falou da profissionalização do que pretende fazer mas não falou do teor e da gravidade do que estava prescrito e um apoio que ele teve que muito me choca é do Jair Pereira Leite que é presidente do CMDCA que apoia o Júlio eu não consigo entender por que? quem é Jair? o Jair é presidente do CMDCA como é que alguém que está em um cargo tão importante que também é representante de instituição não se choca com isso não se choca com isso pelo contrário defende entendi acho que é só reforçar uma questão aqui o Jair Pereira Leite como cidadão se ele tem simpatia por uma candidatura eu não vou questionar é um direito dele como cidadão como presidente de um conselho de defesa dos direitos da criança e do adolescente é inaceitável que ele não tenha questionado também essa legislação no momento que teve conhecimento dela então ele no mínimo está absolutamente descredenciado e deslegitimado a ser o presidente do CMDCA e esse é um debate que como a nossa vida não começa não termina nas eleições com certeza no CMDCA esse debate vai ser feito e nós como militantes dos direitos humanos faremos isso com certeza se não for ali dentro a gente pressiona pelo conselho isso maravilha espero que façam mesmo eu queria pedir para vocês a gente está com o tempo estourado então queria pedir para vocês fazerem uma palavra final queria falar para todo mundo a gente estourou conosco completamente mas para continuar comentando esses assuntos na rede a gente tinha inclusive uma pergunta aqui mas já foi respondida então está tudo certo queria pedir para vocês que estão assistindo a gente continuar comentando sobre esse assunto se eu não me engano daqui a dois minutos começa o programa do Jonas na televisão oportunidade ótima para todo mundo que está na internet entrar e falar sobre o absurdo que é esse tipo de lei entrar e falar sobre o absurdo que é a filosofia que está por trás desse tipo de candidatura o quanto ela viola direitos humanos o quanto ela representa de atraso e de coisas que a gente não quer numa sociedade que seja cada vez mais legal civilizada de convívio de respeito e etc queria então pedir para vocês fazerem um encerramento e agradecer todo mundo ali que viu a gente bom, primeiro mais uma vez parabenizar pela iniciativa de abrir esse debate esse espaço aqui de discussão e acho que lembrar a todas as pessoas que o domingo agora é um momento importante de definição de rumos da cidade de Campinas e os rumos que a gente vai definir para a cidade de Campinas eles podem estar pautados por uma política de defesa dos direitos humanos ou por uma política de negação dos direitos humanos então nesse sentido eu espero que quem defende a política de afirmação de construção dos direitos humanos vote no 13 vote no março e é um momento importante a nossa luta não se esgota na eleição mas eleição é um momento importante de defesa daquilo que a gente acredita parabéns pelo debate legal estar aqui com a Karina que é uma grande companheira de luta e que bom que a gente pôde estar fazendo essa discussão Maria já sempre aprendo com ele muito militante antigo enfim defesa dos direitos humanos bom em primeiro lugar a gente tem que ter dois projetos muito definidos e a gente expôs eles aqui um de institucionalização criminalização de trabalho infantil e que fala de coisas que não existem por exemplo é muito interessante falar em espaço esperança centro de esperança sempre que trabalha com crianças e adolescentes principalmente as crianças com estigmas é o esperança até criando redes de esperança mas a concretização e as propostas existentes e as propostas do Márcio são efetivas e não é porque apoia o Márcio não é só você assistir o programa de governo e você vê que tem uma coisa são propostas outra coisa é falar da sua história falar que é do bem que aquilo é o mal isso não diz nada isso traz o que? aquela velha ideia de que os nossos valores os nossos costumes os arcaicos são os melhores mas eu não posso dizer quais são porque eu tenho que esconder e aí numa lei ou em outro lugar aparece o menor na feira aparece aquilo que se quer esconder quando mais se esconde mais aparece então é o seguinte quem tem claro a defesa dos direitos humanos e quem não quer manter a mesma lógica de quem manda pagar a conta e escolhe a cereja do bolo que faça uma escolha por toda a população e não para repasse de verba e não para institucionalização para patologização de criança adolescente ou dos erros de droga gente muito obrigado reforçar então com todo mundo para comentar aí nas redes levar a discutir esse tema dos direitos humanos que é um tema importantíssimo espero que a gente tenha dado bastante insumo para vocês para conversar por aí falar que no sábado a gente vai estar de volta não sei o horário não sei ainda o tema eu acho que vai ser uma coisa meio aberta então se vocês quiserem voltar aqui acho que teve um monte de coisas que a gente não falou estou vendo tua bandeirinha com o arco-íris aí a gente não discutiu direito LGBT não discutiu muito questão de gênero a gente passou isso batido acho que tinha muito mais coisa para a gente falar e mesmo da coisa de assistência social então convidar vocês para quando quiserem aqui sábado amanhã à tarde a gente deve estar fazendo alguma coisa se vocês quiserem vir a gente conversa fala sobre outros assuntos e vai ter muita gente aqui que já passou pela TV e vão estar aí abertos para tentar levar para o pessoal o máximo de informação que puder para fazer essa virada que vai ser histórica valeu gente com certeza obrigado valeu